E agora? Obrigada. Eu, nos últimos dias, fiquei muito impressionada, da pior forma possível, sobre as novidades em relação à engorda de Ponta Negra. Nós temos defendido há vários meses que a engorda é uma obra necessária e ela é tão importante para a cidade que ela precisa ser feita com cuidado e com zelo. O que nós ouvimos recentemente foi que a prefeitura disse que a obra tinha como ser feita, que a areia que tinha ali perto seria possível para a obra, mas não fez. O que o candidato acha disso? Candidato, o seu tempo também começa a contar a partir de agora. Primeiro, não é o que parecia que vocês eram muito interessados nessa obra da engorda. Mas vamos lá. Está sendo feito um estudo e esse estudo dará o veredito final se essa jazida realmente tem condições ou não. Mas isso não vai parar a obra, virá outra jazida. Eu sei que vocês vão querer atrapalhar de novo para o desenvolvimento da nossa cidade, para a geração de emprego. Aliás, geração de emprego não é uma coisa muito bem aceita. Até porque quem votou contra o plano diretor de Natal não pode defender a geração de emprego. Agora, esse mesmo cuidado com dinheiro público, vocês não tiveram na hora do consórcio Nordeste, que foi mandando mais de 5 milhões para lá, e até hoje ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma audácia de cobrar a devolução desse dinheiro. É a narrativa. Quando o filho de Lula bateu na mulher, também eu não vi ninguém, nenhuma mulher do PT, defender a esposa do filho de Lula. Então, são narrativas que são criadas, mas a prática é uma e o discurso é outro. Então, a engorda vai sair para o bem de Natal, para o bem de turismo e para a geração de emprego da nossa cidade. Obrigada, candidato. Candidata Natália. Voltando ao tema da engorda, o que está sendo feito um estudo? A gente está falando de uma obra de mais de 100 milhões de reais. Isso não vai parar a obra, isso já parou a obra. A obra está parada. Significa que os estudos que foram apresentados tinham alguma coisa de errado. Eu espero que não tenha sido de má fé, mas é muito, muito estranho que a gente tenha visto, inclusive o candidato Paulinho Freire, junto do prefeito Álvaro Dias, tentar arrancar o portão do IDEMA com um desespero que só se explica porque eles precisavam que a obra fosse feita agora, nesse minuto, quando, na verdade, deveria ter começado, inclusive antes, mas deixaram aqui, para o período da campanha eleitoral. E a gente está falando aqui de um recurso milionário, de mais de 100 milhões, no ponto mais importante para o turismo da nossa cidade e que agora está em risco de não funcionar. Deveria pedir desculpa, candidato, aos servidores do IDEMA. Obrigada, candidata. Agradeço.